MÚSICA 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 E o ofensivo também Descanteio pro Brasil Ferrão pega de primeira Sanches defende depois Vem pro jogo de novo goleiro brasileiro Vem pro chute Passou pertinho Jogo bom Toca de primeira Vem Colômbia Chute cruzado E o chute pro meio DOOOOOOOL DO BRASIL Ferrão abre o placar Resistindo 4 e 46 Estava sozinho na segunda trave Foi rápido o Brasil O Bruno bateu para o lado E aí o Ferrão só teve o trabalho de escorar para o gol Quando o Santos já tinha ficado o Brasil na frente Na decisão no terceiro lugar, Marcelo Volta o Brasil com o Pito Agora foi seguro pelo braço Tirou mais um, boa jogada Voltou para ele, Ferrão, Bruno Gol Do Brasil Bruno aumenta a vantagem brasileira Funcionando o jogo coletivo brasileiro Era o que pedia o Marquinhos Xavier Jogada em que o Pito Primeiro reclamou de falta Depois progrediu O Ferrão fez o passe E a bola acabou chegando no Bruno O Brasil dá uma respirada no placar Dois para o Brasil, zero para a Colômbia Marcelo Rodrigues Últimos segundos de primeiro tempo Que defesa agora do Roncalho Doutor aparecendo E essa aí escapou Vem Colômbia, Roncalho Não gostou do Marquinhos Xavier não Vem Colômbia, Roncalho Pega mais uma Essa veio quentíssima E pancada do Banegas Autoriza a vitragem Banegas A bola é a decisão do terceiro lugar Marquinhos Xavier agora É uma chacoalhada no time brasileiro E queita Liberdade o colheiro colombiano para avançar Tem espaço de chuta Defende com a perna direita o Roncalho Passa aqui atrás já complicou um pouquinho Angelotti Deixou a bola escapar Brasil pressiona João Vitor Gol do Brasil João Vitor é o terceiro gol da seleção brasileira Valeu a pressão na saída da Colômbia O João Vitor foi rápido Apareceu para ganhar a bola e sair na frente do Sanches Aí não tem como perder Novamente como Ele vem para cima do Angelotti Dá o bate Bate forte Três para o Brasil Zero para a Colômbia Marcelo Rodrigues É o anel do Angelotti Dessa vez o Angelotti fez o passe Já recebeu na frente Funciona um dois da Colômbia A bola vai para fora E o Brasil vai ficando com a bola Nessa decisão do terceiro lugar Deu o Brasil Fim de jogo Três para o Brasil Zero para a Colômbia Marquinhos Xavier Dá um abraço no Roberto Bruno Mas questão de cumprimentar os demais jogadores da Colômbia A vitória do Brasil Nessa decisão no terceiro lugar E o último lance de perigo da partida Chute do Camilo Fica lamentando o Roberto Fica lamentando o Roberto